Fala galerinha do bem, aqui quem tá falando mais uma vez é o Alan, conhecido também como Neil Portnoy. E aí meu amigo DJ Clay 2, somos do canal do Youtube intitulado Nubons, os noobs que também são bons. É isso aí pessoal, e Destiny 2 volta a dar o ar de sua graça aqui no nosso canal com mais novidades da recém lançada expansão Fortaleza das Sombras. E o objetivo desse vídeo é mostrar uma quest bem curta aqui de uma arma já conhecida, que não vinha através de quest, que é a Corre Risco. Vocês estão vendo aí ao fundo eu jogando com a Kivostov? Pois é galera, além da volta à lua, o tom de nostalgia continua com a volta ao Cosmódromo. A gente, durante a missão que vai dar como recompensa a Corre Risco, a gente pega alguns easter eggs em referência a Destiny 1, e um deles é a Kivostov. Mas vamos por partes, primeiro vou mostrar como pegar essa quest e completá-la. Depois do lançamento da expansão, a primeira vez que a gente visita o Banshee 44, conhecido como Armeiro, ele nos dá a jornada que se chama Sacrifícios. E para completar a primeira etapa, a gente vai ter que fazer eventos públicos heróicos, completar pelo menos um setor perdido na Zona Morta Europeia, e fazer um assalto do Anoitecer. Lembrando que eu fiz a versão nova, que é a aprovação, e ele tem matchmaking. No entanto, eu tive a ajuda dos amigos Ceará e Raider nessa empreitada. Na próxima etapa, é que a gente vai fazer a missão saudosista, em que a gente volta ao Cosmódromo, chamada Risco e Recompensa, que aparece no mapa da Zona Morta Europeia. Como eu já tinha antecipado no início do vídeo, essa missão tem um tom enorme de saudosismo. Assim que você chega, você já se depara com um andarilho decaído. E quando ele é derrotado, vocês vão ver que ele dropa um baú. Tem uma galera que provavelmente são jogadores de nova luz, jogadores novos em Destiny também jogando, porque essa missão aparece para eles. E no baú galera, olha o que aparece, o primeiro easter egg aqui da Kivostov, a primeira arma que a gente pega em Destiny 1. Eu fiquei ainda dando um rolé aqui, e derrotei mais uma vez o andarilho decaído, e olha o que veio no baú dessa vez. O primeiro fantasma que a gente pega em Destiny 1. É muito saudosismo galera. Aqui no início da missão, a gente tem que matar três capitães decaídos, para poder avançar. Até que a gente vai chegar a uma área totalmente inexplorada, em Destiny, que vai ter uns jumping puzzles, uns parcours, que a gente vai ter que fazer para pegar a nossa recompensa. Nada demais em termos de dificuldade, pelo contrário a missão é bem fácil. No entanto, é uma chance para a galera que não tem arma, que até então era um drop aleatório, ter garantida essa submetralhadora, que vem inclusive com o catalisador. E vem também com o poder equivalente, ao qual você tiver no momento que pegá-la. Mais um vídeo sobre novidades e o tom saudosista, que possui a expansão Fortaleza das Sombras. Espero que o vídeo tenha sido útil, se tiver sido útil, não deixe de dar um like aí, compartilhe nas redes sociais, isso é muito importante para o nosso canal. Se tiverem gostado do vídeo e não estiverem inscritos no nosso canal, não deixem de se inscrever no canal, no Bons, os noobs que também são bons. E até o nosso próximo vídeo, ou até a nossa próxima live. Aquele abraço. Aquele abraço. Aquele abraço.